O que fazer quando a criança se queima? Queimaduras podem acontecer com objetos ou alimentos quentes, produtos químicos, líquidos inflamáveis, corrente elétrica, radiação e até mesmo alguns animais e plantas como larvas, água-viva e urtiga. Se a área queimada atingir mais de 10% do corpo da criança, ela corre um sério risco, então preste atenção. Tente manter a calma, mas seja ágil nos procedimentos. O que você não deve fazer? Tocar na queimadura com as mãos, furar possíveis bolhas que se formem na região, tentar descolar tecidos grudados na pele queimada, tentar retirar corpos estranhos, como insetos, areia, vidro ou graxa no local queimado. Também não coloque nada sobre o local. Aquelas receitas caseiras, como manteiga, pó de café, creme dental ou qualquer outra substância, não devem ser usadas. Então, o que você deve fazer? Primeiro, retire delicadamente a roupa do local queimado, se necessário e se não estiver grudada. Logo em seguida, você deve lavar o local com água fria e corrente por pelo menos 10 minutos, para diminuir a temperatura local. Depois disso, é hora de você tentar proteger essa área da pele. Se a queimadura não tiver bolha, você pode usar um tecido ou uma gase limpa e fria. Em queimaduras maiores, com a formação de bolhas, você deve cobrir o ferimento com uma compressa úmida e levar a criança para o hospital o mais rápido possível. Nós classificamos as queimaduras por graus, dependendo da profundidade do ferimento na pele e cada grau de queimadura tem um tratamento específico. Vamos falar rapidamente dessa classificação aqui, mas lembrem-se, sigam imediatamente para o hospital no caso de queimaduras maiores ou com a formação de bolhas. As queimaduras de primeiro grau são as mais leves. Esse tipo de queimadura atinge apenas a camada superficial da pele e não costuma deixar cicatriz. Deixam apenas uma vermelhidão no local, pode acontecer um inchaço e um pouco de dor. Mas não se formam bolhas e a pele não se desprende. Já as queimaduras de segundo grau são mais profundas. Elas atingem camadas mais internas da pele, então a recuperação é mais lenta e pode deixar cicatrizes escuras. A dor é mais intensa e normalmente aparecem bolhas ou a pele se solta. Já as queimaduras de terceiro grau causam uma destruição total na pele e podem atingir músculos, nervos e até mesmo os ossos. Geralmente, a dor é pequena no local, pois elas são tão profundas que danificam as terminações nervosas da pele. Costuma doer nas regiões próximas do ferimento. As queimaduras de terceiro grau são muito graves e podem até levar à morte dependendo da porcentagem de área corporal afetada. Elas deixam cicatrizes e podem precisar de tratamento cirúrgico e fisioterapia para recuperar a movimentação na região do ferimento. Algumas cicatrizes ficam bastante sensíveis e, com o passar do tempo, podem até virar câncer de pele. É muito importante fazer um acompanhamento dessas lesões. Esse foi o vídeo sobre queimaduras da série Primeiros Socorros em Crianças. Espero que essa informação tenha te ajudado. Compartilhe esse vídeo e ajude a difundir esse conhecimento. Esse é o canal Saúde da Infância. Inscreva-se para conhecer todas as nossas séries de cuidados infantis. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho